Tchau, 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 tchau. Bom dia, né? Eu quero agradecer esse momento tranquilo que estamos aqui, né? Eu sou do Inawá, sou do povo Manipuim. E eu estou feliz de poder, nesse momento, compartilhar com essa mensagem para o planeta que precisa, né? Assim como a mensagem de um líder espiritual, né? Uma forma que hoje eu olho para esse mundo ocidental que vem, né? Nós somos do povo Manipuim, moramos diretamente na floresta, nós não temos muito contato com o mundo, a sociedade, né? E hoje nós temos uma visão muito preocupante com o que acontece com a natureza, né? Com a biodiversidade. Sabemos que na nossa geração, né? Nós, desde a nossa geração, nós viemos vivendo com harmonia com a natureza, né? Se alimentando da própria floresta, né? E hoje nós temos bastante preocupação pelas nossas futuras gerações, não só pelo crescimento da nossa família, que graças ao consentimento da natureza nós temos um entendimento de se harmonizar com os seres, com a biodiversidade. Mas nós temos uma preocupação hoje com o acontecimento que acontece com o mundo inteiro, né? Muitos têm alimentos e outros sofrem a falta de alimentos. E hoje, aqui na floresta, nós estamos preocupados vendo a nossa floresta sendo derribada, né? Para a criação de carnes, né? Porque hoje a maioria, o mundo inteiro, se alimenta de carnes. E hoje, vemos que essa parte de alimentos vem derrubando a nossa floresta, acabando com milhares de vidas, milhares de animais, milhares de florestas, né? As árvores estão se acabando. Isso é uma preocupação que nós vemos aqui no meio da floresta, né? Porque nós fazemos parte dessa tradição, somos irmãos da floresta, vivemos aqui, né? Para sentir essa harmonia da natureza. Então, nós preocupamos com a nossa futura geração que está crescendo, né? Nós não temos essa tradição de derrubar milhões de hectares de floresta para a criação de animais, para produzir a carne. Então, isso não é um preconceito sobre a carne, mas eu queria que o mundo entendesse isso, que pudesse achar outra alternativa que pudesse ajudar a salvar a floresta, a gerar novos tipos de alimento, quando não ser só a carne que prejudica a derrubada da nossa floresta. Então, aí, é uma parte que vemos sobre a proporção da floresta e outra, temos, vemos hoje a produção de hidrelétrica nos nossos rios. Vários rios estão sendo mortos aí, cortados para produção de eletricidade. Quantas vidas não estão sendo mortas e quantas vidas não estão sendo interrompidas para viver a sua liberdade na água, sabe? Isso prejudica a nossa, nós nos preocupamos com a natureza. Então, é bom que pudesse, o mundo pudesse criar novas alternativas, que pudesse ajudar toda a humanidade a construir novas coisas com as próprias coisas da natureza, sem destruí-las. Porque tem ciência que pode descobrir essa forma de trabalho. Então, nós precisamos trabalhar bem, cuidar da terra, porque recebemos alimentos sem destruir muito elas. Então, eu queria compartilhar com essa mensagem, assim como um indígena, como um líder espiritual do meu povo, para que nós pudéssemos estar juntos nessa proteção da biodiversidade, de tudo que existe da natureza e criar novas alternativas para ajudar a humanidade. Claro que para muitos tem importância para o seu alimento de carne, para a sua construção, que são feitas dos animais. Mas, para a natureza, isso é muito difícil. Au schaust!